Hum, a gente sempre se pergunta, será que a vida dos famosos, daqueles que tem muito dinheiro, é igual a minha, é igual a sua? Pois é, eu acho que é. Conheça então nesse vídeo a parte 3, 20 famosos que tem doenças graves e incuráveis do Brasil e do mundo. Quer saber tudo? Curte agora, dá aquela força pro nosso canal. Então já curtiu, já compartilhou, se inscreveu, Bloco Social começando. Oi gente, e aí? Espero que esteja tudo bom com você. Já curtiu, já compartilhou, se inscreveu, apertou no sininho, então vamos a 20 famosos com doenças graves e incuráveis com a atriz americana Angelina Jolie de 47 anos. Em 2013, ela teve que fazer uma mastectomia, que é a retirada das mamas. A mãe dela e algumas parentes faleceram por câncer de mama e a ex do Brad Pitt sentiu que ela também poderia ser acometida da doença e preferiu retirar as mamas. Nessa lista, a gente traz também a cantora Anitta e pra falar diretamente com o problema íntimo de algumas mulheres. Durante uma entrevista para o canal da Sabrina Sato, em novembro de 2021, a cantora admitiu que sofre com cestite de lua de mel, que trata-se de uma inflamação na região da bexiga causada por causa de atrito constante durante as relações íntimas dela com os namorados e alertou que várias outras mulheres no Brasil e no mundo também sofrem com essa doença. Na lista, um grande nome de futebol e da TV, o comentarista da TV Globo, Caio Ribeiro, ex-jogador do São Paulo. Em meados de 2021, ele avisou para a imprensa e para os amigos que estava tratando um linfoma Hodgkin, que é um câncer da parte do sistema imunológico chamada de sistema linfático. Conforme o câncer progride, limita a capacidade do organismo de combater a infecção. Ele tratou, fez quimioterapia e hoje praticamente está curado e muito feliz já de volta à televisão. Tem também nessa lista o ator Charlie Sheen, que ficou muito famoso na TV e no cinema por vários filmes, entre eles a série Dois Homens e Meio. Em 2016, ele se tornou um dos assuntos mais comentados dos Estados Unidos e pesquisados na web, quando ele, que é heterossexual, revelou para a imprensa americana e para os amigos que é portador do vírus da AIDS. Nos Estados Unidos, muita gente ainda acreditava que heterossexual não tinha AIDS. Pode ou não pode? A gente chega com uma das mulheres mais lindas da TV brasileira, a atriz Cleo Pires, filha do Fabio Júnior e da Glória Pires. No início de 2021, em suas redes sociais, Cleo revelou que sofre com a síndrome de Hashimoto. O problema é uma doença autoimune causada por deficiências na produção hormonal da tireoide. Cleo segue em tratamento e convive com a enfermidade, que apesar de não ter cura, pode ser controlada com hábitos mais saudáveis. E ela continua linda. Será que você está ficando velho? Pois é, Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, já está com 32 anos e sofre de displasia. Ele revelou a doença em 2020, mas ele já sofre desse transtorno de coordenação motora desde criança. Por exemplo, seria bom uma mágica nessa hora, porque com esse transtorno, o ator tem uma maior dificuldade para amarrar o cardarço do sapato. Pode ou não pode? É só girar a varinha de condão. Tem também nessa lista o grande jogador Bergham. Ele que é um dos maiores jogadores de todos os tempos, e claro, da Inglaterra. Em 2006, ele revelou para a imprensa inglesa e mundial que tem TOC, que é o transtorno obsessivo-combustivo. Bom, acreditem ou não, ele só toma cerveja, refrigerante e café se for com dois copos. Com um, não. Tem que ser número par. Ele também guarda cartazes de todos os lugares onde ele já visitou e não quer que ninguém mexa. Eduardo Ducec é um dos maiores nomes da música popular brasileira. Ele que também é ator, em 2015, revelou para os amigos e para a imprensa que ele sofre de mal de Parkinson, que é um distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento, muitas vezes incluindo tremores. Ele que fez novela, ele que fez muitos shows, hoje tem uma certa limitação para alguns movimentos, mas com certeza continua talentoso e a gente espera que viva muito e com muita saúde. Na lista, a gente traz também uma grande comediante, humorista, atriz brasileira super querida, Fabiana Carla. Ela que revelou em 2019 que sofre de melasma, que é o surgimento de manchas escuras no rosto e em algumas vezes no corpo. Muita gente que sofre com o melasma, sofre também com o preconceito e Fabiana Carla achou importante dividir essa história com os fãs para que sirva de alerta contra o preconceito aqui no Brasil e no mundo. Tem também na lista a apresentadora Flávia Noronha, que foi apresentadora do TV Fama na Rede TV e de outros programas. Ela sofreu em 2021 com uma celulite facial. Ela revelou num programa do SPT, ela disse que simplesmente acordou com o rosto super inchado, os olhos super inchados e sentindo muitas dores. Procurou o médico, foi remediada e hoje, graças a Deus, está com a situação bem mais controlada. Sucessos para ela. Tem também nessa lista a Juliette. A ex-BBB revelou no Conversa com Bial da TV Globo em 2022 que fez um check-up e que foi descoberto um aneurisma, que é uma dilatação de vasos sanguíneos, uma fragilidade na parede da artéria que pode levar, inclusive, à morte. A irmã de Juliette faleceu vítima de um AVC anos atrás. Bom, ela disse que de repente sumiu, desapareceu e que agradece muito a Deus. Muita gente ficou preocupada. Bom, a gente chega a um momento que não é doença, mas trata-se de uma ferramenta médica utilizada para esternar um órgão e manter o bom funcionamento dele. Foi o caso de Luciano Zafir, que precisou utilizar uma estectomia na região do abdômen após sofrer com complicações da Covid-19 em 2021. Ele revelou que muita gente que precisa usar essa bolsa sofre muito preconceito e ele levou para a passarela para acabar, para diminuir esse preconceito que as pessoas sofrem. Vamos lá, a gente chega agora ao Lucasiana, modelo e vencedor do programa da Record A Fazenda, em 2019. Ele, que está com 31 anos, apresentou para os fãs um nódulo no pescoço em 2020. Ele ficou muito preocupado, a família e os fãs também buscou o tratamento e hoje, aparentemente, já que ele não fala muito sobre o assunto, o nódulo sumiu, desapareceu, mas naquele momento preocupou principalmente os fãs e as pessoas que gostam dele. A atriz Pamela Anderson, famosa por séries e filmes SOS e Malibu, foi diagnosticada com hepatite em 2002. De acordo com a atriz, ela foi infectada nos anos 1990 com seu cônjuge legal, quando fizeram tatuagens utilizando a mesma agulha. A atriz levou quase 13 anos para se curar completamente da doença. Em 2015, a Aloura revelou que, graças a um tratamento experimental, conseguiu se livrar da doença. Tomara que esse tratamento chegue para muitas pessoas humildes. A gente traz também Patrícia Pilar, que, como Angelina Jolie, também enfrentou o câncer de mama. Com a atriz brasileira, o caso aconteceu em 2001, e ela, que estava com 37 anos na época, sofreu muito, mas fez o tratamento, a quimioterapia e se livrou da doença. Acredito que a gente do bloco social, como a Patrícia Pilar, indica todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo a fazer aquele exame preventivo do câncer de mama, que pode, sim, salvar muitas vidas. Vamos lá que a gente chega a um dos maiores nomes da história do esporte mundial, o atleta do século Pelé. Hoje, com mais de 80 anos, ele segue em tratamento contra um câncer do cólon, que foi um câncer bem conhecido, que levou o ator de Panteras Negras, o Chandwick Boseman. A gente fica torcendo para que Pelé consiga reverter esse caso, se livre dessa doença e viva com a gente muito mais. Um ídolo aqui na Terra, um grande nome do esporte mundial. Tem também nessa lista o cantor sertanejo, também acima dos 80 anos, o Sérgio Reis. Ele foi diagnosticado com câncer de próstata no início de 2022, foi às redes sociais, dividiu a doença com seus fãs, seus amigos, e muita gente está torcendo também. Como a recuperação do Pelé, pela recuperação do Sérgio Reis, a gente segue acreditando que eles vão sim conseguir sobreviver dessa doença, e a gente vai ouvir o Sérgio cantando ainda por muito tempo. Chegamos a uma polêmica. Muitos fofoqueiros famosos, conhecidos da TV e também das redes sociais, disseram que Tiago Leifé deixou a Globo por inveja de Luciano Huck e Marcos Mion. Na verdade, ele não queria o Domingão ou o Caldeirão, queria tratar a filha Lua de Humano, que foi diagnosticada com câncer no olho, retinoblastoma. Em 2022, eles deram entrevista para o Fantástico, contando, revelando a doença, e muita gente torceu, ela segue em tratamento, se Deus quiser, vai ficar maravilhosa. Para encerrar nossa lista, a gente traz um bonitão de Hollywood, o Tom Cruise, hoje já beirando os 60 anos de idade, e que sempre sofreu com um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade de leitura, a famosa dislexia. Ele e vários outros famosos não conseguem, por exemplo, ler. Ele consegue interpretar, saber o que vai falar num filme, numa gravação, num programa de TV, mas não decora isso com facilidade, como a maioria dos seres humanos. E aí, gostou do vídeo? Não esquece, curte agora. Curtiu? Curtiu de verdade? Dê uma força para o nosso canal. Que doença você não sabia e aprendeu aqui com a gente? Que outros famosos sofrem e a gente não revelou? Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.